Festa boa, 9 horas e 49 minutos, estou recebendo aqui nos nossos estúdios o meu grande amigo o DJ Rodrigo Campos, que já é sucesso já no Brasil inteiro, já tem viajado aí por Minas Gerais, São Paulo, já tem viajado por muitos estados aí, Bahia, a região norte também do Brasil, DJ Rodrigo, bom dia menino! Bom dia Gil Kleber, alô Rio Verde! Tá bom, vai bombar hoje o show ou não? Nossa, com certeza! Expectativa aí dos ingressos já quase todos vendidos, mas ainda se encontra lá no Conquista Supermercado, na Calangutango, a 10 reais, Nova Mania, DVD de De Angelo, Magazine, Interrogação Jeans, Lojas Zubini, Audi Laser e Posto Atranta. O que vai rolar lá hoje? O que o pessoal pode esperar desse show? A gravação de um DVD, tá? O pessoal vai aparecer, ter o prazer de se ver no DVD, né? Isso, a gente vai focar bastante, o público que está lá, né? E a festa promete, vai ter uma mega estrutura de som e iluminação, Gil, que eu acho assim Não teve em um verde ainda A estrutura que a gente está levando para a filmagem também é tudo de primeira Então é uma festa assim, quem o povo aí curte é uma festa bem diferente O pessoal que gosta desse som, né? O pessoal que gosta de rever o Zabito, vamos chamar o Zabito e falar Vamos bombar hoje lá na Racine, tem a gravação do DVD do DJ Rodrigo Campos E quantas horas de duração, Rodrigo? Depois que acabar, tem mais som, como é que é? É assim, a festa vai começar com o dia de junho no RB, que é o meu irmão Vai ter que tocar até uma hora O meu nome dele? O fúrner é o RB Ah, certo O fúrner de uvejo, né? Aí eu devo tocar, começar em torno de meia-noite e meia a uma hora, né? Meia-noite e meia-noite e meia-noite Aí vai até, a gente deve gravar uma hora e meia, né? Três horas, a situação é, a gente vai gravar três horas pra editar Sim, entendi, escolhe os melhores momentos É, mesmo quando parar as filmagens, a festa vai continuar normalmente, né? É, tá bom, mano E o repertório? Qual o repertório que você escolheu pra essa festa? Olha, o repertório vai sair no estilo dos meus CDs Que a galera que tem um CD, entendeu? Em casa sabe que eu não prendo assim, em nenhum ritmo só Eu toco de tudo Então vai ter eletro, né? Vai ter eletro house, vai ter dance, vai ter punk Vai ter as músicas nacionais remix, que é o pote que a gente trabalha Certo, certo E vai ter o som principal aqui, vai ter o som de PA Com a gravação do DVD, que eu achei interessante levar uma ideia, tipo um palco Vai ter umas cortinas, vai ter o lance da abertura bem legal também pra galera Chuvas de fogos Muita fumaça Fumaça, chuva de fogos Vai ter um mega strober lá pra fazer o clima de terra tremendo assim, vai ser uma coisa bem legal Quer dizer, então é um público estimado de quantas pessoas lá hoje vocês esperam? A gente tá esperando a faixa de duas mil pessoas, né? Duas mil pessoas Mas cabe mais, né? Cabe mais Igual coração de mano, né? É, mais verdade E de Rodrigo Campos, eu quero te agradecer O nosso tempo aqui, eu tava sempre dizendo, eu precisava conversar com o Rodrigo Campos Porque tem uma humildade tamanha e é só os humildes que crescem, né? E lembrando também, Júlio, que a Fifi tá lá também Vai levar essa desgrama pra lá, rapaz? Com certeza, meu amor Deixa eu ligar seu microfone só Não liga, Fábio Ligou, queridinho? Não ligou não, eu estendei com errado, viu? Deixa eu ver se eu falo com a Fifi, Fifi menom aí Como é que é? Você vai futricar lá hoje na festa, minha querida? Como é que é? Mas é claro que eu vou estar lá, meu amigo Pra prestigiar o grande Rodrigo Campos, né? Nesta festa maravilhosa, querida? Toda de batom rosé, né? Quem viver até as cinco e meia da tarde, será, meu amor Como é que é? Quem viver até as seis horas da tarde, será Se se hoje, lá no Racinha Transformada Mudadíssimo, meu amor O look esqueterio, meu amor Pela primeira vez em Rio Verde, meu amor Novidade, exclusividade do Rodrigo Campos Vai ser uma atração a mais, né? Vai ser uma atração a mais E corra pros pontos de 30 de ingresso Senão você vai ficar de fora, bobão Agora que eu arrumei esse microfone E você vai pro microfone do DJ Rodrigo Campos Tá vendo? DJ, um abraço, sucesso pra sua festa Estaremos lá também, acompanhando, tá? E animando essa festa junto com vocês, tá certo? Ótimo, eu quero agradecer aí O espaço da Rádio Positivo FM Que desde o início da ideia da gente De fazer essa festa aqui em Rio Verde Abraçou a ideia, né? Lembrando que eu conheço você Eu conheço você desde a época do Garota Caçul, né? Você lembra daquilo? Garota Caçul Conteci também Responsável pelo casamento Pois é, vocês são culpados disso aí, viu? Vocês são culpados Um abraço, querido, pra você, tá? Falou, hein, cara? Valeu, eu quero ver...